Marcos Robles Poiato, nascido em Sorocaba em 2 de junho de 1962, é casado com Raquel Maria de Oliveira Poiato desde 82, pai de Felipe de Oliveira Poiato e Gabriel Oliveira Poiato e avô de Manuela Daurizio Poiato, a Manu. Marcos é especialista em marketing institucional e com o conhecimento que adquiriu no setor financeiro e a facilidade de relacionamento, o fez despertar para o empreendedorismo. E assim, em outubro de 2010, fundou a Poiato Recicla, primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarros do Brasil e única que se tem conhecimento no mundo com patente registrada que transforma bitucas de cigarro em massa celulósica utilizada em oficinas de artes, em escolas e instituições para ações de inclusão social e geração de renda. A Poiato Recicla, hoje sob direção dos filhos Felipe e Gabriel, já conquistou dezenas de premiações de destaque nacional e certificações reconhecidas internacionalmente e é referência mundial em sua área de atuação, além de ter conquistado parcerias com as principais instituições do país que regulamentam essa atividade. Palestrante reconhecido nas áreas de saúde, sustentabilidade e meio ambiente, Poiato é requisitado para atividades aqui e fora do país, sempre evidenciando a importância do desenvolvimento tecnológico, da reciclagem e das ações socioeducativas. Com a atuação tão presente na propagação do nome de nossa cidade no Brasil e no mundo, o vereador Mauro do Materiais escolheu homenagear esse empresário que enche Votorantim de orgulho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho